A partir de agora, a TV Grande Natal apresenta O programa Ópticos do RN com Sérgio Menezes Olá pessoal, daqui a pouco nosso programa Ópticos do RN com seu amigo Sérgio Menezes Aqui pela TV Grande Natal Hoje a gente está trazendo um vídeo, um vídeo de Patrick, da Multilentes Um vídeo para vocês, ok? Direcionado para você, lojista Não saia daí, a gente volta já, a gente vai chamar um pequeno comercial É rapidinho TV Grande Natal HDTV Um show em tecnologia e imagens Sertivir, a sua TV interativa Natal já conta com a melhor internet 100% fibra ótica para o seu negócio Estabilidade na conexão Atendimento humanizado e suporte técnico especializado e presencial 24 horas por dia, de domingo a domingo Aprovada no mercado pelos empresários mais exigentes do RN Nossa rede de fibra ótica é o que sua empresa precisa para melhorar a qualidade de seus resultados E acelerar seus negócios Ligue e solicite uma visita E Nova Net Conectando gente em todo o RN 382 5402 Agora, a TV Grande Natal também está nas grandes plataformas Está no Roku Amazon Prime Guido TV Super aplicativo humano No Blogspot E muito mais Procure estas plataformas E conecte-se na melhor programação com qualidade HDTV TV Grande Natal HDTV Um show em tecnologia e imagens Estamos de volta com o nosso programa Óticos do RN Eu disse a vocês que era rapidinho Pois é, o nosso programa é todos os sábados aqui pela TV Grande Natal Um programa voltado para o segmento ótico Para você, lojista Você, trabalhador Você, funcionário desse mundo tão belo Que é o mundo ótico O mundo dos óculos Dos óculos receituários Dos óculos solares Das lentes de contato E para você, usuário Que quer estar informado Sobre as questões do mundo das óticas Como funciona Como é fabricada as lentes Então, não perca tempo É aqui, todos os sábados Aqui pela TV Grande Natal Ok? Nosso programa hoje não terá entrevistado em nossa bancada Mas teremos um vídeo Do nosso amigo Patrick Da Multilentes Que fala sobre metas Metas para óticas Para a sua empresa Você que tem uma ótica Não importa o tamanho Se ela é grande Se ela é pequena Se ela é de bairro Se ela é de shopping Você precisa ter metas E as metas Das óticas É com você, Lucie Olá pessoal Estou aqui mais uma vez Lucie Tesoureira do Sindiótica Estou aqui para conversar um pouco com vocês Continuamos precisando da sua contribuição Para a gente dar continuidade Dos nossos trabalhos E as nossas lutas Em prol das nossas atividades Fortaleça Fortaleça quem luta por vocês Juntos Somos muito mais fortes Para isso Precisamos que você mantenha sua contribuição patronal voluntária em dias Caso você esteja com alguma pendência Entre em contato com o departamento financeiro Através do nosso telefone 849-9203-7067 Ou pelas nossas redes sociais E para você que está em outras cidades do Rio Grande do Norte Seja você também um dos nossos filiados Entre em contato com nossas redes sociais Faça sua filiação Faça sua inscrição É prático, é rápido É bem explicativo Lá no site tem tudo direitinho Você entra no site Sindiop.grn Você vai lá Lá no finalzinho Lá embaixo Você pode rolar a barra De ferramenta lá embaixo Vai ter Para se associar Você pode fazer sua associação Sua filiação Tanto como empresa Como contribuinte Fica a seu critério Isso não muda em nada Isso é só questão sua De você querer fazer De uma maneira que você Achar que é melhor Então é prático É rápido Ajude Para que a gente possa ajudar vocês A fazer muito mais Por nossas Nossa classe Nossas instituições Certo? A sociação Juntos Nós somos muito mais fortes Por enquanto Eu fico por aqui Qualquer coisa Estamos à disposição E até um outro programa Olá Obrigado Lucie Pelas informações Do Sindiop Responsável Lucie é nossa responsável Pela tesouraria A mulher do dinheiro Que toma conta Da contribuição Voluntária Dos associados Então Lucie É nossa tesoureira Eu quero agradecer a ela Por essa ajuda E pelo trabalho Que vem realizando Em frente De frente Ou em frente A tesouraria Do Sindiop Quer rir Ok? Gente Eu queria falar aqui E agradecer Ao programa Que foi exibido Sábado passado Que a gente passou O vídeo Da Jéssica Valentim Foi show de bola Muita curtida Lá no Instagram O pessoal Parabenizando O intuito Do programa É esse Trazer Fazer intercâmbio Trazer novas matérias Trazer novos assuntos Sobre tecnologia Sobre DP DNP Altura O que for Do segmento óbvio Que a gente está trazendo aqui A gente está Fazendo esse programa De forma gratuita Um programa voltado Ao segmento óbvio E a Jéssica Valentim Foi muito gentil Em ceder Aquele vídeo Que a gente falou Sobre medidas E ela Foi super legal Conosco O programa Só tem a agradecer Jéssica Muito obrigado Pela sua ajuda E pela disponibilidade Do seu vídeo Para o nosso programa Que passou Na semana passada Ok? Valeu Jéssica Nosso obrigado Gente Eu vou chamar o comercial Não saia daí O programa tem um vídeo Da mesma musculatura Do vídeo da Jéssica Super interessante Fala sobre metas Metas para sua ótica Ok? E serve também Para aqueles Que estão nos assistindo Que não tem ótica Que um dia Pretende ter uma ótica Ou quem sabe Outra empresa Toda empresa Precisa de metas Então não saia daí O nosso programa Volta já É um minuto No máximo De comercial Aí a gente já vem Quando voltar Do comercial Já vai passar O vídeo Do nosso amigo Patrick Da Mutilentes Ok? Não saia daí A gente volta já TV Grande Natal HDTV Um show em tecnologia E imagens Sul TV A sua TV Interativa Natal já conta Com a melhor internet 100% fibra ótica Para o seu negócio Estabilidade na conexão Atendimento humanizado E suporte técnico Especializado e presencial 24 horas por dia De domingo a domingo Aprovada no mercado Pelos empresários Mais exigentes do RN Nossa rede de fibra ótica É o que sua empresa Precisa para melhorar A qualidade de seus resultados E acelerar seus negócios Ligue e solicite uma visita Inova Net Conectando gente Em todo o RN 382 5402 Agora A TV Grande Natal Também está nas grandes plataformas Está no Roku Amazon Prime Guido TV Super aplicativo humano No Blogspot E muito mais Procure estas plataformas E conhece Na melhor programação Com qualidade HDTV TV Grande Natal HDTV Um show Em tecnologia E imagens Pessoal Agora vamos falar Do laboratório Multilentes Aqui a Multilentes É parceira do programa Optics do RN Você que é lojista A Multilentes Está no mercado Desde 2002 E ela tem Como das suas bandeiras Um foco Na excelência Do serviço Então você que é lojista Que procura Um serviço Entregar aquele serviço Para o seu cliente Num laboratório Qualificado Um laboratório Que é excelência No serviço Que faz Fala lá Com o pessoal Da Multilentes Lá eles tem profissionais Qualificados Para lhe atender Da melhor forma Que você merece Logista Dono de ótica Então não esqueça Procure a Multilentes Laboratório A Multilentes Você pode encontrar No Instagram Arroba Multilentes Ou pelo site Deles Multilentes .com.br Fala lá com o Patrick Diz que viu no programa OptioRN Que você vai ser Super bem recebido Valeu pessoal Da Multilentes Um abraço Estamos de volta Não falei para vocês Que era rapidinho Vamos chamar agora Júnior Diga lá Júnior Diga as informações Importantes Da nossa secretaria No momento Secretaria Do Simbiópico RN Com vocês Olá Um minuto de secretaria Para vocês Você lojista Você que queira Se filiar O sindicato O Simbiópico RN É só entrar no site Que está Todas as informações Cabíveis Iremos também Iniciar Uma possível feira No segundo semestre Que esse ano Com certeza Essa feira vai sair Você que é lojista Você que quer patronal Que queira Tem interesse De fortalecer A sua classe Entre em contato Com o Simbiópico RN Maiores esclarecimentos No nosso site Simbiópico RN .com.br Eu agradeço Atenção de um minuto Até a próxima Valeu Júnior Da Ótica Pérola Júnior é nosso secretário Sempre está trazendo Aqui as informações Do momento secretaria O nosso Muito obrigado Viu Júnior Pela parceria E pelo desempenho Do mercado óptico Do mercado óptico Trabalha corretamente E sempre está ali Trazendo materiais Conteúdos Importantes Para o segmento óptico Então não poderíamos De deixar De trazer esse vídeo Que foi um vídeo Disponibilizado por ele Com muito carinho E dizer a você Viu Patrick Em breve Você estará aqui Na nossa bancada A Multilentes É uma parceira Do nosso programa Está sempre aqui Contribuindo Ajudando Para a manutenção Do nosso programa O primeiro programa Do segmento óptico Do Rio Grande do Norte Então Nada mais justo Do que trazer esse vídeo Do nosso amigo Patrick Que vem Despontando Fazendo um bocado De live Um bocado De informações Trazendo muito conteúdo Pelas redes sociais Nada mais justo Do que trazer um vídeo dele Na verdade Do nosso programa Então vamos assistir O programa Ópticos de URN Com o vídeo Metas para Ópticas Com o amigo Patrick Da Multilentes É com vocês produção Fala meu amigo Dona de Óptica Minha amiga Dona de Óptica Tudo bem aí com vocês Hoje nós vamos falar Sobre Metas Metas Eu acho incrível Como tem Ópticas Que não tem metas Como tem empresas Que não tem metas É incrível O que é metas Metas É um objetivo É o alvo Que você quer atingir É aquele velho Clichê De Alice Nos País das Maravilhas Quando ela está ali Perdida na floresta Que encontra um gato O gato mágico Ali E ela vê Perdida ali Com vários caminhos Para poder seguir E ela pergunta Para o gato Indaga o gato Qual o caminho E aí o gato Devolve uma pergunta Que a gente deveria se fazer Essa pergunta Todo dia Para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Porque Se você não sabe Onde você quer chegar Qualquer caminho serve Se você não sabe Para onde você quer Onde você quer chegar Qualquer caminho serve Então Trazendo aqui Para nosso segmento Para Se você não sabe Qual o valor Qual o número Você quer atingir Tanto faz Como tanto fez A tua galera Vai estar trabalhando aí Por trabalhar Vai simplesmente Ir trabalhar Sem um objetivo Meta galera Precisa ser clara Sempre que eu entro Dentro de uma ótica Para poder fazer Um processo de consultoria Eu faço logo Duas perguntas De cara Primeiro Qual a tua meta? E segundo Como você vai fazer Para atingir Essa tua meta? E aí É onde a gente entra Além de metas Você precisa Ter isso aqui Indicadores Indicadores E o que são Esses indicadores Vamos supor Que você vai fazer Uma viagem Com as três pessoas Mais importantes Da tua vida Quando você entra Dentro do carro Você percebe Que aquele painel Do carro Está todo doido Marcador de combustível Não está marcando Velocímetro Não está marcando Motor Temperatura do motor Está oscilando Também Está ali O painel Ficou doido E você vai levar As três pessoas Mais importantes Da sua vida Para uma viagem Longa Você faria Essa viagem? Tenho certeza Que não Eu não faria Essa viagem Então os indicadores É o painel Do carro Da tua óptica É onde você Vai perceber Se você está No caminho Certo Se está apontando Para você Atingir Ou não A tua meta O teu objetivo Ah Patrick Mas eu tenho dificuldade De estipular metas Vou te ajudar Vou te ajudar Agora A você Estipular metas Primeiro Como eu falei A meta Além de clara Tua equipe Precisa saber Qual é a meta Mas O mais importante Ou tão importante Quanto É você Conseguir Mensurar ela Como é que você Mensura Analisando O teu story Quanto foi Que você vendeu No ano passado Quanto que você Vendeu no ano passado No mês anterior De evolução Qual foi a evolução Do teu mês Em relação ao ano passado Como que vem sendo A tua evolução Nesse ano Como que você Como que a tua equipe Como que o mercado Como que o cenário Está Então você precisa Levar tudo isso Em consideração E eu sempre indico Que você Faça aí Três faixas De metas Você precisa Ter três faixas De metas Vou colocar aqui Você precisa Ter a meta Um A meta Dois E a meta Três Ou meta Bronze Prata E ouro Ou Sei lá Meta Pedra Papel Enfim Dá o nome Para a tua meta Mas o fato é Que você precisa Ter três faixas De metas E como é que isso vai funcionar Primeira meta A ser atingida Ela precisa Ter 70% De alcançabilidade De atingibilidade Ela precisa ser 70% Atingível E 30% Esforço Dedicação Esforço Dedicação Primeira faixa De meta Precisa ter 70% De atingibilidade E 30% De esforço E a segunda Meta Precisa ter 50% De atingibilidade E 50% De esforço E a terceira E essa aí É para você Comemorar Soltar fogos Aí Na tua empresa Na tua ótica Ela precisa ser 30% Alcançável E a galera Precisa se esforçar 70% Para poder Atingir Então esse número Ele é intuitivo Você vai analisar A meta E vai conseguir Enxergar Vamos facilitar Ainda mais Para você Vamos supor Que em média Você vende aí 100 óculos Na tua ótica Com um ticket Médio De 300 reais Com um ticket Médio De 300 reais Ok Então Isso já é Atingível É o que a galera Vem atingindo Você precisa Analisar o histórico Olhei para o ano passado Olhei para esse ano Olhei os últimos meses Como é que vem Se comportando Analisei E vi Que a gente Consegue vender 100 óculos Por mês É uma média Que está acontecendo Então Essa É a tua Meta 1 Ela é 70% A atingível Só precisa Do esforço Normal Da galera E o que é A meta 2 O que é que a galera Precisa Dar uma esforçada Um pouco maior Vamos aumentar Aqui 10% O ideal É que você Sente também Com o teu time Pergunte a eles Isso Eu vejo Muito Isso é um erro Comum A galera Os gestores Os donos Não conversar com quem A respeito disso aqui A respeito das médias Vem cá O que para você Qual o número Que você consegue Me entregar aqui Se você se esforça 50% Você fazendo Aquele esforço normal Mas vamos supor Que você se esforça 30% a mais 20% a mais Você se esforça Qual é o número Que você me entrega E aí o cara Vai te dizer A pessoa vai te dizer Que quando ela te diz Você vai ativar O gatilho do compromisso Se compromete A te entregar aquilo ali Isso é muito importante Trazer o teu time Para conversar Para vocês definirem A meta Juntos Nunca Você define E passa para o seu time Sempre traz o teu time Para que você consiga Definir isso junto Ok Então vamos supor Que você aumentou aqui Mais 10% Ou seja Ficou 110 Vamos seguir O mesmo padrão aqui Colocar a meta 3 120 óculos Ok 120 óculos Então vamos supor Que você manteve aqui Você está calculando Você não estipulou ainda Meta de ticket médio Então eu vou manter O ticket médio aqui A pessoa vai dar aqui Um faturamento De 30 mil 30k Aqui 33k 33 mil E aqui 36 mil Ok Pronto Definir aqui As três faixas De meta Agora você precisa Comunicar Para o teu time Ora Tua meta agora É essa Só que você precisa Como eu falei Ter indicadores Para saber Se você está No caminho Para atingir a meta Então você vai precisar Vamos supor Que você trabalhe 20 dias úteis Vamos fechar aqui Para poder Dar um número Dar um número Certo Mas você vai precisar Você vai precisar Pegar quantos dias Você vai trabalhar Para poder Dividir Isso por dias Gente A meta diária É um indicador Para saber Se você está No caminho Para atingir a meta Então você precisa Como eu falei Ter indicadores O ticket médio É um indicador Para você atingir Porque você pode Atingir 36 mil Com a mesma Quantidade de vendas É só você aumentar O seu ticket médio Vender Produtos Que agreguem mais Ok Então existem duas formas Que você aumenta O seu faturamento Ou aumenta A quantidade de vendas Ou aumenta O ticket médio Mas vamos voltar Para cá Depois eu faço Um conteúdo Um conteúdo aqui Falando sobre Ticket médio Mas vamos voltar Para cá Vamos supor Que você tem 20 dias Para trabalhar A sua meta Então A meta A meta 1 Por dia Se eu dividir Aqui 30 mil Por 20 A meta 1 Diária Ela é 1.500 reais A meta 2 É 1.650 Todo dia E a meta 3 1.800 reais Que o teu time Tem que bater Todo dia 1, 2 e 3 Então galera O teu time Precisa sair de casa E ir para a tua hora Que é trabalhar Sabendo O número Que ele tem que atingir Ele tem que sair Com o número Na cabeça O teu vendedor Tem que ter Um número Na cabeça Ah eu tenho que Hoje fechar 1.800 reais De vendas Se o meu Ticket médio For 300 reais Eu tenho que fazer Rapidinho aqui 3, 6, 9, 12 Eu tenho que fazer 6 vendas Eu tenho que fazer 6 vendas Com o ticket médio A 300 Se eu elevar O ticket médio Eu consigo até Fazer com menos Vendas Então O teu time Já sabe Quantas oportunidades Precisam gerar Para poder chegar Nesse resultado Então você precisa Trabalhar aí Os teus canais De prospecção Os teus Divulgadores O pessoal lá Do marketing Nas redes sociais Né Atraindo pessoas Para poder Aumentar As possibilidades De fechamento De venda E aí você Conseguir atingir A meta Mas o fato É Você precisa Ter um número Ter uma meta E aí Construir os indicadores Para poder Mapear E saber Se a tua meta Está no caminho Para ser atingida Beleza? Então Cria aí galera Cria com o teu time Cria tuas metas Cria os indicadores E vai pra cima Porque você vai Elevar Ainda mais Você vai conseguir Controlar E você vai ter Também O teu time Mais enganjado O teu time Sabendo qual É o objetivo Beleza? Tamo junto Valeu Patrick Patrick Como eu falei É da Multilentes Empresário Jovem empresário Que traz muita informação Nas suas redes sociais Para as óticas Do Rio Grande do Norte E para as óticas Do Brasil Na verdade O nosso Muito obrigado Por você disponibilizar Esse belo vídeo Sobre metas Para empresas Em especial Para as empresas Do segmento Ótico Valeu? Breve você estará aqui Como eu já falei Na nossa bancada Do programa Óticos do RN Pessoal Se você quer ser parceiro Do nosso programa Se você quer Divulgar a sua marca Aqui Nas redes sociais Nas suas redes sociais Seu telefone Seu endereço Se você tem Um trabalho Sobre montagem Se você faz Uma montagem Como ninguém Se você tem Um laboratório Se você tem Uma clínica Quer divulgar No programa Óticos do RN É fácil E rápido Entra lá No nosso site Simbiopcrn.com.br Faz contato Com a gente Por lá Que eu tenho certeza Que vai ter alguém De prontidão Para lhe atender E que fazer você O nosso mais novo Parceiro comercial Aqui Do nosso programa Óticos do RN É o programa certo Para o segmento Do segmento Das óticas Do mundo ótico Laboratório Distribuidora Enfim O segmento ótico Como um todo Tá bom? É fácil E rápido Entra lá No Simbiopcrn.com.br Teremos o prazer De ter você Um parceiro Do nosso programa Óticos do RN Ok? Gente Eu queria Antes de encerrar O programa De hoje Agradecer Pela audência De todos Eu queria Mais uma vez Agradecer A Jéssica Valentim Lá do estado De São Paulo Técnica em óptica Ela disponibilizou O vídeo Do programa Passado Como eu já falei Aqui As redes sociais Do Sino de Ótica Teve muitos seguidores Muitos elogios E mais uma vez Obrigado Jéssica Pelo vídeo Muito importante Que a gente passou Na semana passada E hoje Agradecer A disponibilidade Do vídeo Do nosso amigo Patrick Da Multilentes Também É um parceiro comercial Do nosso programa Também Patrick Hoje disponibilizou O vídeo Que já passamos Mas você pode Continuar acompanhando Durante a semana O nosso programa Todos os dias Às 19 horas Pela Sul TV Ou pelas Plantaformas digitais Da TV Grande Natal Tá bom? Ele fica Durante a semana toda Na nossa programação Pela Sul TV Ou pela Pelas redes sociais Da TV Grande Natal Tá bom? Você consegue assistir E o programa novo Todos os sábados Às 19 horas É um programa inédito Ok? O programa de hoje Passamos o vídeo Do amigo Patrick Da Multilentes Mais uma vez O meu Muito obrigado Eu queria que vocês Pedir a vocês Que compartilhem O nosso programa Óticos do RN Pelo WhatsApp De vocês Para os demais Logistas Compartilhem No Facebook Siga o nosso Instagram SindiopqRN Vocês possam também Se inscrever No nosso YouTube Nosso canal de YouTube Que é o SindiopqRN Para que a gente Possa fortalecer As nossas redes sociais E que a mensagem Do mundo óptico Possa chegar A os quatro cantos Do Rio Grande do Norte A todas as ópticas E a todos os interessados No programa Que fala sobre O segmento óptico Tá bom? Então meu Muito obrigado Gente Vamos encerrar o programa Espero conto com vocês No próximo sábado Se Deus quiser Aqui pela TV Grande Natal Todos os sábados Às de nove horas Um forte abraço E que tenham todos Uma boa noite De sono Com a paz de Deus Próxima semana A gente tá trazendo aqui Novas informações De novos conteúdos Para que vocês possam Ficar antenados Sobre as informações Mais importantes Do segmento óptico No estado do Rio Grande do Norte Obrigado E até sábado que vem Se Deus quiser E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri